Olá meus amigos, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui na nossa querida Paraíba com o meu amigo Milton D'Antonis e a gente vai fazer um vídeo aqui até um pouco diferente. Assim, a gente vai dar uma informação, vai dar uma notícia. É a título de curiosidade, né? O Milton sabe o que eu vou falar. É verdade. Ao meu estilo. Então a gente vai trazer uma curiosidade aqui para vocês, algo que interfere também na vida de vocês, mas eu quero saber da opinião de vocês, e eu vou querer saber da opinião do Milton D'Antonis. Antes de mais nada, Milton, fala aí, o lugar que a gente está é bonito? Vamos mostrar para eles? Vamos mostrar. Só vendo para vocês entenderem a beleza. E um dia, se puderem, vem aqui na Paraíba, eu faço questão de te trazer aqui. É, não. Você que chegou aqui agora, aqui não é canal de turismo, de viagem não, tá? Mas a gente quer te mostrar tudo de bonito que tem aqui. Vamos mostrar, Milton? Bora lá. Olha só esse lugar aqui, gente. Olha isso. Olha lá, um coqueiro no alto da pedra. Olha que lugar. Vale a pena mostrar para vocês. Lá a Lelê, lá a Fran, a Aninha, está todo mundo aqui. Viu, D'Antonis? Vamos falar sério com esse pessoal aqui? Bora lá. O que a gente pede sempre que a gente começa o vídeo? Gente, não esquece. Aqui estamos no canal do meu querido irmão, meu amigo, Sandro Lúcio Gonçalves. Então, aqui embaixo, vê se tem uma palavrinha em vermelho aí. Se está em vermelho, inscreva-se. Significa que você não está inscrito ainda. Então, já te inscreve agora, tá? Deixe um comentário, uma sugestão. E vem fazer força aqui nesse canal. Vem se unir com a gente. Nossas pautas têm movimentado o Brasil todo. E eu me sinto muito orgulhoso de, junto com o Sandro, com o Felipe Brito, fazermos muito por esse país, por você, que pessoas que deveriam fazer e não estão fazendo. Então, vem se unir com a gente, tá? E como eu disse hoje, esse vídeo aqui é uma curiosidade. Não é fruto da nossa batalha, da nossa luta. A gente luta pelo 14º. A gente luta por dignidade no valor do seu benefício, pelo 13º do BPC e o LOAS, para manter o 1,4º do BPC e o LOAS, para subir para meio o valor mínimo, a renda per capita. Então, assim, a gente está batalhando por todas essas pautas. Só que o que a gente vai fazer hoje é o diferente. Milton Antônio, você sabia que agora, em fevereiro, o salário pode subir de novo e, de quebra, pode subir também o benefício de quem ganha um salário mínimo? Também. Muito importante isso. Muita gente ainda está sem entender. Primeiro, a gente sabe que o aumento do salário mínimo em 2021 veio de uma forma diferente, né, Sandro? Ele veio através de medida provisória. Eu não me recordo, anteriormente, de um aumento salarial que a gente sabe que acontece todo ano vir por medida provisória. E você sabe que isso pode criar um buraco, né? Exatamente. Aquilo que, aparentemente, pode, de alguma forma, ter parecido ser algo vantajoso, infelizmente, pode atrapalhar um pouco a tua situação assalariado, principalmente você que ganha um salário mínimo, tá? O Sandro vai dizer também o porquê em mais detalhes. Mas fique atento, porque essa ação do governo em se antecipar, sem aguardar aqueles parâmetros técnicos necessários, no momento certo, para que o aumento viesse, o aumento salarial, ele se antecipou a isso e acabou, da maneira dele, fazendo o que ele achava que ia ser vantajoso para você, mas, infelizmente, isso pode ter sido, na verdade, um tiro no pé. E disso aqui vão sair duas informações. Importante. A primeira informação é o seguinte, ele fez, sem critérios técnicos, ele foi lá, eu vou atacar 1.100. Só que o índice que atualiza isso, ele geralmente é dado para o parâmetro de fevereiro. Mas ele fez isso em dezembro, através da MP121. Não, 23. 23. 23. 23, 23. 23, isso. Exato. Aí ele fez isso e aumentou para 1.100. Só que o índice não estava adequado. E agora, com... Deixa eu te ajudar. Isso aí. E agora, com a nova adequação do índice, você vai poder comprar a sua Ferrari nova. Vai aumentar R$1,95. Ah, Jesus. Eu quero o comentário de vocês. Esse erro aí de R$1,95. R$1,95. Vai aumentar no valor do seu benefício, se houver aí, se houver a alteração com o novo índice do INDC. O que você acha desse valor, Milton? Na verdade, além de irrisório, é ridículo, né? É uma informação, assim, atitude de curiosidade. Só que daqui agora, surgiu uma coisa importante que a gente quer falar para vocês. Vamos lá. Então, veio a medida provisória. E essa medida provisória, como o próprio Milton falou, ela é atípica. Por que que ela é atípica? Vocês têm que entender o seguinte. A medida provisória, está prevista lá na Constituição Federal, ela vem com relevância e urgência. O Bolsonaro editou ela. Mas ela tem um prazo de validade. O próprio nome diz, e ela é provisória. Então, ela pode... 60 por mais 60, dá 120 dias. Depois de 120 dias, ela cai. Tem esse período do recesso. Mas vamos dizer que lá para o mês de agosto, mais ou menos, ela cai. Então, essa medida provisória é uma medida provisória que ela tem que ser analisada. Se ela não for analisada, vai ser demonizado o próximo presidente da Câmara. E, ó, se o Lira ganhar, aí sim que ela vai ser analisada. Porque é na base do governo. Se o Rossi ganhar, o Alea Rossi ganhar, ele vai pôr. Se não, é uma arma que o presidente tem que comprar ele. Então, ela vai ser votada. E o que a gente colocou lá dentro? Duas importantes emendas. A gente usou a perspicácia que o Bolsonaro teve, que foi top. Cara, eu achei a medida top do Bolsonaro. Principalmente porque nos deu, nos abriu uma porta, não, um portão. Um portão. Pra que a gente pudesse colocar as nossas emendas lá. Lá dentro, a gente colocou a emenda do 14º salário. E colocou também a emenda da atualização de benefícios. Só pra você entender a atualização de benefícios. Era um projeto do Paulo Paim, do senador Paulo Paim. 4-4-3-4, né? Isso, 4-4-3-4. E o que que acontece? Foi votado no Senado. O Senado falou. É justo. É direito. E a Câmara travou. Só que agora a Câmara vai ter que analisar. Porque nós pegamos os mesmos termos. Termos uma adequada lá. E colocamos como emenda. Vai pra Câmara e diga uma coisa. Vai ter que ser votada. Quem tirar isso de lá de dentro, ou quem votar contra, você vai saber. Vai perder 35 milhões de euros. Nós vamos falar. Então, assim, nós ganhamos a chance de devolver a dignidade. A gente não fala tanto da meritocracia, tá? Então, dentro da meritocracia, isso vai ser aplicado. Você paga pra receber X, você tem que ter direito a receber X. Né não, Milton? Totalmente. Então, assim, é importante que a gente entenda. Em tudo que a gente tem feito, a gente percebe que é sempre extremamente necessário esperar o amanhã. O passo seguinte. E a gente, a princípio, achou estranho essa iniciativa do governo. Mas aí, o Sandro teve essa brilhante ideia da gente... A gente já vinha fazendo isso em muitas outras ideias, outros projetos. E colocar essas duas emendas foi uma jogada de peste. Como a gente sempre diz, nesse jogo de xadrez, a gente precisa estar um passo à frente sempre. E eu acredito que a gente vai ter resultado com isso. Porque, independente se o Baleia Rossi ou se o candidato do governo, que é o Lira, independente de qual deles venha ganhar, vai nos privilegiar colocando esse projeto em pauta, essa medida do provisório, a militares em pauta. E aí, a gente vai sim poder colocar pressão, como a gente já vem colocando, pra que a gente possa ter essas nossas emendas aprovadas. Isso é essencial nesse momento. Exatamente. E a única informação que eu vou te dar aqui nesse vídeo é o seguinte. Muitas pessoas criticam essas medidas. Ah, mas colocou mais uma emenda, colocou mais um projeto. Não se passa uma lei sem uma emenda, sem um projeto. Não se termina uma caminhada sem dar um primeiro passo. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando mudar o sistema. São só dois caras no povo, mas resolveram fazer a diferença. Não é isso? Então, juntos-se a nós. Como eu sempre digo aqui, juntos. Somos mais fortes. E quem trabalha? Sempre no Brasil. Então, bora continuar trabalhando. Bora continuar pressionando. Porque a gente vai conseguir trazer mais dignidade pra esse nosso povo brasileiro. Um abraço, pessoal. Valeu! Um abraço, pessoal.